Se você assistiu os trailers de A Casa Sombria, você vai ter uma surpresa quando assistir o filme. Oiê, eu sou a Carol. Não é à toa que eu tô falando isso pra vocês. Vocês realmente vão se surpreender, porque quando assistiu os trailers eu fiquei meu Deus do céu, esse filme vai ser muito doido, vai ser, meu Deus, revolucionário, um terrorzaço. E não, tá, gente? Nada a ver o trailer com o filme. Muitos dos meus colegas, quando a gente tava na cabine, inclusive, eu achei incrível que a galera já ficou meu, será que o trailer entregou o filme todo? O medo vem aí. E aí, caraca, será que isso realmente pode acontecer? Porque eu queria muito ver aquele filme que eu vi no trailer. Mas eu consegui ver uma coisa melhor. Eu consegui ver algo que eu fiquei Caraca, eu não tava esperando nada do que aconteceu nesse filme. Nada. E a trama é super simples. E é isso que me deixou mais, assim, surpresa com A Casa Sombria, né? Porque, vamos lá, a gente acompanha a Beth, que é uma mulher ali que acabou de perder o marido. E ela tá tentando passar pelo luto, né? Ali, todas aquelas etapas que a gente sabe que existe, né? Aquela negação. A raiva por não entender porque que o marido se matou e... simplesmente deixou um bilhete sem sentido nenhum. Então, acabou deixando ela bem frustrada. E aí, você acompanha ela o filme todo tentando entender tudo isso. E você também fica tentando entender que cacete está acontecendo nesse filme. E o caramba, esse filme é muito perfeito, porque ele tem uma virada muito louca. Se você acreditou nos trailers e achou que seria um filme de terror, já vou avisando que não é. Tem muito aquela pegada de O Homem Invisível, aquela sensação do que eu não sei o que eu tô assistindo. eu tô super perdida o tempo inteiro. Então, quando tem a explicação, você fica caraca, que explicação maluca. Enfim, é a perfeição. Eu gostei demais porque o tom do filme veio no mês certo, né? Porque a gente tá falando aí de Setembro Amarelo. Então, achei ele super necessário. Fora que ele questiona demais em relação ao que você acredita que vai vir depois que você morrer. Então, muita gente vê ou muita gente acredita que vai pro céu, que vai pro limbo, que... Ai, meu Deus, falando, foi muito ruim. Então, quando morrer, vai pro inferno de vez. E eu acho isso muito interessante, porque eles abordam de uma maneira totalmente diferente o que você acredita ou deixa de acreditar que vai acontecer com você depois que você morrer. E a personagem, ela tem, assim, uma visão diferente. O marido dela tinha outra visão. E a forma como ele se comportava com ela era uma. E a forma como ela acreditou que ele se comportaria sei lá, fora do relacionamento, com outras pessoas à volta dele, seria a mesma. E aí, ela tem essa surpresa e fala que ela não conhece o marido, né? Enfim, depois que ela desenrola toda essa investigação bem louca, você vai ficar, com certeza, de boca aberta. O primeiro e o segundo ato, você tem que ter muita paciência, muita paciência. E depois que o segundo ato tá praticamente acabando, você vai entrar no terceiro, você só fica o que está acontecendo? O que estou assistindo? Você só fica nesse impacto, sabe? Não sei o que está acontecendo, só tô aceitando mesmo. E é sobre isso, o filme, entendeu? O mais interessante é que eu fiquei com bastante medo, além de o trailer realmente entregar o plot do filme, eu fiquei também com muito medo, gente, de assistir o filme e ficar, caramba, esse filme era pra ter saído em 2020, então será que não perdeu um pouco ali do toque que eles estavam querendo trazer em 2020 agora em 2021, né? Porque a pandemia acabou atrapalhando demais a produção de A Casa Sombria. Mas não, não, não tem, não vão com esse medo, tá? Nenhum deles na verdade, que eu tô falando aqui pra vocês, que eu tava quando fui pra cabine, não tenho tudo isso na cabeça de vocês, na verdade, como eu sempre falo aqui pra vocês em relação, principalmente a filmes de terror, que ultimamente tá sendo difícil de agradar o público brasileiro em relação ao filme de terror, que o pessoal senta a bunda no cinema e só fica, meu Deus, o que eu acabei de ver? Que coisa horrorosa, que coisa ruim? E esquece que existe vários filmes de terror, vários gêneros dentro do filme de terror, existem N tipos de filme de terror. E esse filme, como eu disse, não é um filme de terror, então você já tem que ir com isso na sua cabecinha, lembrando de zero expectativas, como eu sempre falo aqui, e claro, né gente? Vamos lá, vamos lá que a Rebecca Hall tá tudo nesse filme a bicha carregou o filme todo nas costas, porque ela é sim a personagem principal, e ela faz do filme a trama do filme todinho ser não sobre ela, mas ela carregar tudo mesmo. E eu achei incrível tudo isso, porque ela foi tão perfeita, porque tipo, a qualquer momento você ficava frustrado com o que tava acontecendo com ela. E chega num nível que você tá tão confuso com o filme, que fica aquele, meu Deus, eu tô vendo ela, eu tô vendo quem, eu tô o que tá acontecendo na minha cabeça, eu assisti esse filme mesmo, sabe? Aquela frustração, mas aquela frustração gostosa. A sensação de assistir esse filme é muito boa, mas você tem que ter a mente aberta, não vou dizer que não é todo mundo que vai gostar, mas também não é todo mundo que vai entender A Casa Sombria, porque não se trata apenas de uma casa, existe toda uma metáfora dentro desse filme. Eu acho que se sentar a bunda e só ficar falando que o filme é chato, que o filme é ruim, que não explica nada, porque muitas das pessoas hoje em dia gostam de um filme que explica tudo. Então vai com calma, segue a trama, tenta entender o filme e já vai com a cabeça aberta e com nenhuma expectativa e com certeza com essa receitinha na mão, você vai assistir o filme e vai ter uma ótima experiência. Não adianta só chegar lá, comprar ingresso e querer reclamar de um filme que você não sabe o que esperar, porque o que o trailer te entrega não é o que o filme é. Então é por isso que é importante, na verdade, esse vídeo aqui que eu tô fazendo pra vocês é bem importante por causa disso. É bem pra quem vai assistir o filme, não quem já assistiu, principalmente porque zero spoilers e se eu contar spoiler pra vocês vai acabar com a experiência de todo mundo. E como eu já falei que ele tem bastante de metáforas, né, não tô brincando e esse esquema que eu já tinha falado sobre crença, sobre o que você acha que você vai ver depois que você morrer, não é brincadeira também. E é um filme, eu acredito que seja um filme pra vários estágios das nossas vidas. Como você perde alguém, como alguém que você conhece perde alguém e você não sabe como ajudar. A amizade, na verdade, que a Claire oferece ali pra Beth dentro do filme é super necessária. Ela mesma não vê como alguém na vida dela agora, depois que ela perde o marido é tão necessário pra ela e na verdade a Claire acaba sendo, sei lá, cara, a famosa luz no fim do túnel. E eu acredito que seja um filme super perfeito pra todas as pessoas e, meu Deus, só vai porque se eu continuar falando aqui vou dar spoiler pra vocês. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like, ativar todas as notificações do universo, me contar se você vai assistir ou não, porque vai chegar aos cinemas brasileiros de todos os lugares que estiverem abertos amanhã. E eu tô torcendo pra que vocês engajem nesse vídeo pra eu continuar trazendo resenhas de filme pra vocês e não só de streamings, porque é muito interessante trazer aqui filmes que estão saindo nos cinemas, né? Porque a gente, a maioria das pessoas na população, pelo menos aqui em São Paulo já estão com as duas doses aí da vacina então com todos os cuidados seguindo todos os regulamentos dá pra muito bem ter uma experiência boa no cinema. Não esqueçam também de me acompanhar lá nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho